Qual é o desafio da Secretaria de Fazenda de Minas Gerais em ter que trabalhar com tecnologias emergentes, com uma inteligência artificial ou generativa e, ao mesmo tempo, ter que rodar os seus produtos e suas aplicações em sistemas ligados? Ana, o nosso maior desafio nesse sentido é conseguir identificar quais são as necessidades dos nossos usuários, tanto interno quanto externo, para utilizar essas novas tecnologias, no sentido de agregar valor a novos serviços. Não utilizar tecnologia como se fosse um hype, mas entender onde que esse tipo de tecnologia vai agregar valor. E, para isso, a gente tem uma tarefa muito significativa de compreender o problema antes de utilizar a tecnologia por si só. A Secretaria de Fazenda de Minas está usando IA generativa? A gente já está fazendo protótipos com alguns serviços, no sentido de aprimorar, de simplificar esses serviços e trazer uma maior experiência para os usuários finais. Então, eu posso te dizer que, brevemente, a gente vai lançar produtos já incluindo soluções de IA generativa. Hoje, qual é o maior desafio da Secretaria de Fazenda de Minas Gerais em relação à TI? Nossa, são vários. Primeiramente, é manter o ambiente seguro, disponível, com desempenho e, ao mesmo tempo, trazendo toda a transparência para os nossos usuários. E, paralelo a isso, buscar inovações para aprimorar os nossos serviços e também para aumentar a qualidade deles, tanto para trazer uma melhor experiência para os usuários, no sentido de serem mais intuitivos, trazer uma experiência melhor na utilização, no pagamento de tributos, ou, então, na emissão de documentos fiscais e eletrônicos. Então, o nosso desafio é entender quais são os problemas dos nossos usuários internos e externos e traduzi-los em soluções inovadoras e com um melhor desempenho e uma maior disponibilidade. E acabar com o sistema legado? É possível, numa Secretaria de Fazenda, como a de Minas Gerais, ficar 100% na nuvem? Vocês estão na nuvem? A gente trabalha com nuvem também, mas eu acredito não em acabar com os sistemas legados, mas como viver de uma forma harmoniosa com esses sistemas, no sentido de tê-los integrados a novas plataformas. Então, eu creio que os sistemas legados, eles vão, com o passar do tempo, eles vão, eles serão, eles serão desonerados no sentido de ser o front-end que os usuários utilizam. E a gente vai conseguir trazer novas tecnologias e integrar com esses legados de uma forma pacífica. Legenda Adriana Zanotto